50 técnicos e analistas de educação que trabalham na superintendência regional de ensino estão em greve desde ontem em Uberlândia. É a primeira vez em mais de 30 anos que funcionários da superintendência aderem ao movimento. Assim eu não aguento, queremos um aumento! Assim eu não aguento, queremos um aumento! Eles se uniram aos profissionais do magistério e a outros servidores da educação e pedem melhorias salariais e outros benefícios. Porque nós estamos buscando o piso nacional para nós do setor administrativo também porque nós entendemos que nós merecemos esse piso pelo trabalho que nós desenvolvemos. Nós temos uma parceria com as escolas, com os professores, nós contribuímos imensamente para o trabalho deles. Então nós entendemos que nós também temos direito a esse piso nacional da educação. Rafael, além da superintendência regional de ensino das 69 escolas estaduais de Uberlândia, de acordo com o sindicato da categoria, 70% aderiram à paralisação. Ao meu lado, Helene Cristina, que é a coordenadora do Sindiute em Uberlândia. Coordenadora, da visão geral que começou ontem para hoje, essa adesão era esperada? Sim, nós já estávamos trabalhando com adesão significativa na última paralisação e nós tivemos agora, para nossa surpresa, a adesão da superintendência regional de ensino também, que nunca tinha paralisado em todos esses 36 anos de Sindiute. Então é mais uma vitória da mobilização e da união dos trabalhadores de ensino. Qual a principal reivindicação da categoria? A pauta nossa, como sempre, é salarial. Nós temos aí um piso nacional que não é pago pelo Estado de Minas Gerais. Como estão as negociações até hoje? Vocês conseguiram avançar? Sim, a proposta inicial do governo foi trabalhar carreiras separadas, nós não aceitamos, foi trabalhar abono para uns, para outros, não como os aposentados, nós também não aceitamos, foi rejeitado. Agora, a proposta melhorou um pouco, mas nós trouxemos para avaliação da categoria, estaremos fazendo uma nova assembleia aqui em Uberlândia no dia 9, e estaremos avaliando a proposta do governo, para poder levar na nossa nova assembleia no dia 14 de maio, para apreciação do todo, se a categoria aceita ou não, ou se continua o movimento de greve e de mobilização, que já está bem avançado, bem amadurecido, e na possibilidade até de uma greve geral no Estado de Minas Gerais. Obrigada pelas informações, com imagens de João Cléber Lino, Ellen Vilela, do bairro Oswaldo Rezende, em Uberlândia, para o Balanço Geral.